Já faz seis noites que por morte ela peia E a asa branca ouvindo o ronco do trovão Já bateu asas e voltou pro meu sertão Ai, ai, eu vou-me embora, vou cuidar da plantação A seca fez eu desertar da minha terra Mas felizmente Deus agora se lembrou De manda-chuva, presa e sertão sofredor Sertão de mulher séria, de homem trabalhador Vinhos correndo, as cachoeiras tão zoando Terra molhada, mato verde, que riqueza E a asa branca, tarde, canta, que beleza Ai, ai, eu povo alegre, mais alegre a natureza A asa branca, tarde, canta, que beleza Ai, ai, eu povo alegre, mais alegre a natureza Sentindo a chuva, eu me recordo de rosinha Além da flor do meu sertão, pernambucano E se a safra não atrapalha meus planos Quer que arpa o seu vigado Ah, 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 aah Vimos correndo, as cachoeiras tão zoando Deixa uma olhada, mato verde, que riqueza Céu de canta, que beleza Ai, ai, ô povo alegre, mais alegre a natureza A alça franca, a linda flor do meu sertão pernambucano E se a safra não atrapanhar meus planos Quer que ao seu vicaro vou casar no fim do ano E se a safra não atrapanhar meus planos Vou casar Viva o povo norte-a-chino Hey, ai, 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 ai Woo! Hey, ai, 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 ai? Tchau, tchau.